Olá pessoal, diretamente do bioma caatinga do sertão da Bahia E a caatinga já se encontra quase toda seca Já perdeu quase todas as suas folhas Observe bem, ali, macambira de flecha Olha a quantidade Vamos mostrar a vocês um pouquinho do nosso bioma Observe bem, o sol já vai se pondo no horizonte Estamos no meio da mata Apenas o barulho do vento e o silêncio Bioma caatinga Olha a quantidade de macambiras Este é o bioma caatinga dos cactos Das bromélia, dos cipós E o sol vai se pondo Macambira é uma espécie de bromélia Vamos andar um pouquinho por aqui E mostrar o que vamos encontrar O vento está atrapalhando um pouco Este aqui Você conhece? Não? Olha bem, é um cacto Mais conhecido por coroa de frade Por causa dessa parte de cima Parece um frade franciscano As pedras As galhas secas E o sol As folhas caindo todas Este aqui deveu tocar Conhecido Por palmatório Olha a quantidade de espinhos Olha É lindo, não é? Olha o tanto Palmatória Ali dentro Um exemplar de um burana de cheiro Rapaz Vamos mostrar um pouquinho Ver se encostamos nela Tem muito nada Mas casca As flores Tem um aroma delicioso Já perdeu todas as suas folhas Olha Barulho Barulho do sertão Quando a chuva Quando a chuva Voltar E molhar essas folhas Delas Levantará para o ambiente Um aroma agradável O aroma do sertão É muito saboroso o cheirinho de chuva No sertão da Bahia No sertão da Bahia As primeiras chuvas Cai sobre as folhas E produz E produz Um aroma delicioso As plantas Vão perdendo suas folhas Mais macambira O terreno é todo arenoso Olha Conhece? Caruá Dessa planta Se faz corda Isso antigamente Hoje O pessoal não faz mais não Olha o tanto Olha Muitos caruás A pegada de um boi Tem um pequeno espaço Várias espécies Mais outro cacto Este Palmaquipá Olha Todo seco Bastará Uma chuva De uns 15 milímetros Para isso aqui Ficar todo verde A caatinga Tem suas nuances Parabéns Cansação Cansação O araticum A umburana A umburana A flor Da palmatória Faz tempo Que eu tinha vontade De conhecê-la Linda demais Olha a palmatória Continuamos A andar Pelo bioma Catinga Uma asa branca Boou Lindo pássaro Passando o poder baixo Da galha Estrada Estrada do sertão É assim mesmo Tem que tomar cuidado Porque tem muitos paus Muitos espinhos Com fé em Deus Vamos adiante Que a mata Volta a ficar Volta a ficar Fechada novamente Ela fica Ela se fecha Depois se abre Olha as flores Tudo muito bonito Mata seca E retorcida O bioma Catinga Na língua Tupi Significa Mata branca É um Um cupinzeio O Decidura Ou An Ou 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 O que é isso? 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 O que é isso?